Dentro do meu coração E onde quer que você esteja Eu lhe desejo Um feliz ano novo Ai, não sei então Como é que você tá? Agora eu melhoro aqui com você E a Nazaré, ela não veio comigo Mas isso é uma longa história Longa e triste Você tá vendo aonde? De Porto Alegre Tudo errado na nossa fuga Minha mãe foi ficando cada vez mais perturbada Mais estranha Ela sabe que você veio? Nossa, você não faz ideia Ela viu que nada mais me segurava lá Ela tomou no ver doses tranquilizantes Mas não o suficiente pra se matar, claro Isso é tão o gênero dela, meu Deus Mas você, ela teve que ser hospitalizada E justo no dia que ela ia ser de alta Ela sumiu Como sumiu? Pegou as coisas dela e E desapareceu sem deixar o meu novo vestígio Eu não acredito Ela deixou você sozinha e se escafedeu Fiquei uns dias no hotel que a gente estava hospedada Fiquei lá esperando, né? Mas ela não apareceu Você é no hotel sozinha O pior no hotel da minha vida Eu ia ter te ligado Pensei nisso um monte de vezes Devia ter ligado, Bel Bom, aí o dinheiro Eu tava acabando E antes que não tivesse tendo a passagem, eu vim Só a idade que eu tava da minha caminha Você não tava de saída? Tava Mas que importância também que você tem agora? Tô exausta Tô louca pra tomar um banho e capotar Por que você não vai pra sua festa? Amanhã a gente conversa E tanta coisa pra te contar Tanta coisa pra saber também Se a gente ficar aqui Você tá me propondo deixar essa conversa só pro ano que vem, Isabel? Porque eu tô podre mesmo Sabe pra onde eu tava indo quando você chegou? Não posso imaginar Eu tô vindo pra casa pro Leandro Já é tradição lá Todo ano a Maria do Calmo faz uma super festa de rebaio Por que você não dá uma descansada? Toma um banho E aí quem sabe você não se anima e vem Vem? Vou ligar pro Leandro e vou dizer que eu tô atrasada Quando a Maria do Calmo souber um motivo, meu Deus do céu Não, 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 peraí, Cláudia, peraí, peraí Eu não quero que a Maria do Calmo saiba que eu voltei Entendendo que você não voltou Eu voltei Bom, você não sabe o nó que tá na minha cabeça, né? Deixa eu organizar as ideias primeiro Tá lá, não quero que ninguém saiba que eu voltei Bel, você tá grávida? Ai, meu Deus Ai, que bom, Bel Eu vou ser titia Dá pra acreditar num troço desses? Acredita um filhinho seu em dois de gato Olha a coisa mais fofa que vai ser Vai ter o olhinho claro, Bel Que lindo De quantos meses você tá? Mais de dois Melhor você tá atendendo, né? Ainda não saiu? Minha mãe que se lembrou que eu tinha que ligar pra saber de você Eu falei pra ela que essa hora você já tava com a minha Você não vem? Ô, Leandro Tá Assusta, Tinho Peraí Ele tá querendo saber se eu volto Diz que sim Não se prende por minha causa Mas é que Já que você tá aqui Eu prefiro ficar aqui com você Ah, não, pô A gente podia plantar um papo em dia Depois eles dava um pulo na praia Ver os fogos e dormir cedo Eu tô exausta Vou tomar um banho e capotar Vai na sua festa sim, vai Também se você não for Eles podem desconfiar Vai pra festa Amanhã a gente desconta todo o tempo perdido Oi, desculpa Você tá sozinha aí? Tem alguém com você? Sei lá, aquele Alberto Você quer que eu vá te buscar? Leandro, essa hora seu carro nem entra mais em copo Imagina